Apoio Academia da Dança Aerodance Solta, solta, solta a batida aí Um abraço pra minha amiga Cida Tricks Vem chegar mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tesão Dá uma rebolada pra chamar atenção Vem chegar mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tesão Dá uma rebolada pra chamar atenção Ela pega a mão, põe no joelho Ela pega a mão, põe na bundinha Joga pra cima, bate palmeira Põe no joelho, põe na bundinha Joga pra cima! Vem soca, 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 soca Soca, vem soca, soca nela nenê Bem soca, 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 soca nela nenê Bem soca, 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 soca o papai Bem soca, 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 soca nela nenê Joga a mãozinha em cima, bate na palma, bate na palma na mão Meu mestre, só batida aí no mestre, só batida, só batida Eu queria chamar agora aqui E aí 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 E aí